Então mano, eu sou lente de animal, é leptatral, só que pra você eu faço uma lavagem cerebral Tá vendo que agora aqui a rima é sensacional, você não entende por isso é tipo espírito espiritual Você não consegue passar, por isso que agora meu passo a mensagem vou revelar Eu vou desterminar, a mensagem não consegue passar, por isso que agora meu passo a no final vou só revelar Revelar os seus erros que você não consegue, por isso que agora meu passo a você não prossegue Não prossegue, não segue o seu caminho, você não consegue, por isso o Hulk é só um caminho, é só um caminho Eu chego logo com o flip-flop, chove se você não consegue por isso aqui Você pega aí que se foda o que você vai falar, não preciso da sua resposta porque os meus ataques não passam Vai te matar, vai te matar e você não consegue se revelar, é mensagem, por isso que aqui meu passo é tipo espetacular Pode crer então, agora vou batalhar com o mano Hulk, só que sinto que contra você chega sem um desfalque Porque na moral, preciso até bater falta, mano aqui rimando que você não faz falta Então pode crer parceiro, cuidado, não se muda com alegre Eu vejo sua cara feia, peço alguém me segue, porque eu não consigo mais olhar isso Tá ligado parceiro, por isso honra o rap que é compromisso, mas tá ligado que a rima é continua Tá ligado parceiro que logo já representa a rua, verdade é no embrua e é bom pra prevalecer Porque nessa rima que você não vai vencer, pode tentar, tenta de novo, volta na próxima Tá ligado parceiro que continua sendo uma lástima, mas tá ligado que a rima é próspera Só que pra você só lamento é uma lástima, não vai conseguir, não vai lugar nenhum Tá ligado parceiro que sua rima só é comum Então pode crer, eu represento dois linhadores e você não representa nenhum Pode crer que os mano já até gritou correu, só que quando eu te ataquei mano, por que você não correu? Eu sei que as suas pernas tava até campeando, por que tá ligado? Você já viu que eu tô ganhando, você tá zero e desesperando Só que tá ligado eu vou fazendo um verso tipo um encanto Encanto, mas na moral parceiro, o que é que eu faço assim? Você que gosta de cheirar a boca assim Por isso que eu falo, na moral aqui não faz falta Parceiro que a rima que ela porraga E por isso que eu faço, aqui parceiro não é cerebral Moleque aqui você não passa de um Neandertal Aqui parceiro, na moral, eu me sinto Mas entrou na minha mente e não perdeu no labirinto Parceiro, na moral, parceiro, a rima é abismada O fulvador para com a decorada Pode crer parceiro, e agora eu insisto Foi tenta contra mim e caiu no abismo Na moral, parceiro, aqui a rima é fricção Não adianta ir pro muro das lamentação Então pode crer, moleque, que na sua mente não entra grana Agulha falou pra desvaziar as vasilhas Ele foi direto na banana Tá vendo que agora eu pergunto e te espero Você não consegue, por isso que agora acaba com seus planos Eu rimo e sou feio Mas o que importa é a minha vida ser bonita Mas ao mesmo tempo eu tô por meio Foi o que você disse e apenas tô respondendo Não ligo se eu morreu, mas meu parceiro aqui É um Neandertal que sobreviveu Sobreviveu da sua rajada Mas ao mesmo tempo, meu parça, você aqui não tá na sua quebrada Então cuidado com a palavreada Que eu chego fazendo o que eu faço Eu não entendo por isso, só nem com decorada Que eu falo bem assim Que eu faço o meu frio É pra falar merda, continua falando aí Porque eu não ligo Eu posso ser ruim Mas minha mente comigo se liga